Você sabia que quem come, quando der, a hora que der, a hora que pode, mesmo que seja uma dieta low carb, você vai ganhar peso? O seu corpo, a sua mente, ela entende que você come a hora que dá, você dorme a hora que dá. Então, isso não é justo que você faça isso com você mesmo. É importante que você se coloque no topo da prioridade e que a partir de hoje, quando você fala essa frase para você mesmo, eu não tenho tempo, você volte atrás e diga, o que eu tenho que cortar da minha agenda para que eu possa ter tempo para mim? Por quê? Para você viver bem com a menopausa, você vai precisar se olhar, você vai precisar dar uma atenção especial para você. Além do estresse, a gente vê o nosso corpo todo se transformando. A pele ficando seca, o cabelo ficando seco, todas as áreas da vida aqui do corpo ficando tudo seco. O calor da menopausa, o calor da menopausa que você não pode fazer uma escova de cabelo quando você cuida, o calor está grudando nisso aqui, você morre de vergonha na frente das pessoas, porque só você está suando, só você está grudando, a maquiagem toda derretida. Jura, pelo amor de Deus, e o calor da menopausa tem jeito? É claro que tem. Eu tenho que tomar hormônio? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu tenho alunas que estão aqui ao vivo comigo que parou de fumar. Imagina, um hábito altamente nocivo. Ela parou de fumar. Agora, eu tenho um pedido especial para vocês. Já que você chegou até aqui, eu queria pedir para você curtir e se você ainda não é inscrito no nosso canal, você aperta o sininho, clica no botão vermelhinho e inscreva-se para você ser avisado na nossa próxima transmissão ao vivo.